Um pé pra lá, outro pra cá Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de parto Chutei o pé da cama, botei o pé na estrada Deu um pé de vento, caí um pé d'água Enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio Agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço Tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra Tudo em pé de guerra, tava tudo em pé de guerra Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de parto Chutei o pé da cama, botei o pé na estrada Deu um pé de vento, caí um pé d'água Enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio Agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço Tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra Tudo em pé, tava tudo em pé de guerra Vou dar no pé pente, pé rapado, pé na roda Não dá mais pé chato, pé de anjo, pé de meio Pé de mulato, pé de ponta, pé de chinelo Pé de chão, pé de guerra, pé atrás, pé fora, pé, rosa, pé Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Não me leva a pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça Legenda Adriana Zanotto